Lisboa termina o dia em alta, mas os ganhos são moderados face às congêneres europeias que registam fortes subidas. Frankfurt registou a maior do dia com mais de 3% e posicionada pelos dados positivos da economia alemã e pela queda das taxas das obrigações espanholas e italianas. Em Lisboa os ganhos foram moderados de 0,4%. A perder estiveram os títulos do BPI, Banif, Sona Indústria, EDP Energia e EDP Renováveis, em alta a Sonei, CSGPS, Bex, Gap, Brisa e Simpor. O euro acabou por moderar os ganhos no final do dia e termina abaixo de 1,31%. Já o petróleo registou uma subida de mais de 2% em Londres, transaciona-se a 66 dólares.